Fala galera, RafaHC aqui, hoje a gente vai jogar BTM Bunets per Minute Vamos jogar aqui no Nintendo Switch, serve uma versão desse jogo pra Nintendo Switch Ele já tem há muito tempo no PC né Vamos lá, vamos ver se é maneiro velho, é tiro, é tiro, porrada e bomba, vambora Tá em português, maneiro Antes de começar, é claro, se quer se inscrever no canal se não for inscrito Dá um like no vídeo pra ajudar, porque ajuda demais Entra no canal da Twitch, o link tá na descrição, que serve pra não perder nenhuma live Vambora, cara, jogo de tiro, Nintendo Switch Vai ser bizarro velho Nova corrida Que? Ficando fácil, mano Tá fácil ou médio, aparentemente Tá, vambora Asgard 1 Tirando uma asmorra Espare na batida para aumentar o multiplicador de pontuação É muito ruim jogar no controle, mano Vambora Vambora Jogo aqui no estilo daquele Hellsinger lá, né Jogo aqui no estilo daquele Hellsinger lá, né Tô bem Eu pulo? Pulo 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 o controle não vai dar não. Não tem como! Morrer! Eu vou testar aqui rapidão. A CIDADE NO BRASIL E eu vou testar, não é? E aí, eu vou testar aqui. Vamos lá. Ah, velocidade. 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 Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. 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 Sim, sim.